Boa tarde, hoje em destaque o primeiro ano de mandato autórico de 2021-25, iniciado em 15 de outubro, data da posse dos autárquicos eleitos em setembro de 2021. Recorda-se, o PSDR candidatou António Cardoso Barbosa para o seu terceiro mandato como Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, desta vez sem o CDS-PP, venceu pela terceira vez consecutiva as eleições autárquicas, obtendo 5.190 votos, elegendo 4 vereadores, menos um do que em 2017, e mantendo a presidência do Executivo, com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, que obteve 3.175 votos e 3 vereadores, o que corresponde a mais um do que em 2017. O emprego, o desenvolvimento do Conselho assente nos três pilares, agricultura, floresta e turismo, são os principais objetivos expressos no programa apresentado para as eleições e designado como Plano Estratégico para o Conselho para o mandato 2021-25. Neste primeiro ano de mandato, registro para a inauguração da primeira fase das obras de EBS Vieira de Araújo e sede do Governo de Escolas Vieira de Araújo, o início das obras de construção do novo Centro de Saúde e a abertura oficial do novo acesso à zona da Feira Semanal e Centro Interpretativo, ainda o encerramento do dossiê do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, num acordo entre as partes desenvolvidas. Mantendo-se como membro efetivo da CIME do AVE, Comunidade Intermunicipal, onde detém a Vice-Presidência, assim como a Presidência da Agência de Energia do AVE e o Observador Nassim do Cávado, o Conselho espera ainda apoios do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca da União Europeia, destinada a apoiar a economia e o desenvolvimento num período ainda marcado pela pandemia SARS-CoV-2. Recorda-se, o município tem ainda nas suas contas uma dívida de 9 milhões de euros e alguns projetos de investimento conhecidos como a construção do novo centro de saúde, já iniciada, como se disse, a segunda fase das obras da EBS e a Ponto do Boco, esta em parceria com o município de Amares, entre outros. Convindamos então o Presidente da Câmara para fazer a análise do primeiro ano deste terceiro mandato, iniciado oficialmente, como se disse, no dia 15 de outubro de 2021. António Cardoso Barbosa é, sim, o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Angelo Cardoso, obrigado por ter vindo. Neste primeiro ano de mandato, finalmente, podemos dizer, chegaram ao fim algumas obras, nomeadamente a EBS. Foi um parto difícil, digamos assim. Boa tarde, José Luís Machado, boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio Autoave e bom fim de semana, onde quer que se encontrem. Bom, efetivamente, concluído um ano deste último mandato, enquanto Presidente de Câmara, posso dizer que estamos muito satisfeitos, eu e o meu Executivo, da forma como as coisas têm ocorrido, porque podemos afirmar que já executamos mais de 50% do programa e do compromisso que assumimos com os virenses, o designado nosso plano estratégico 2021-2025. Claro está que nesse plano estratégico também estavam previstas a conclusão das obras na Escola EBS Vieira de Araújo, porque a primeira fase, porque era uma obra, como eu aqui referi na inauguração dessa grandiosa obra, uma obra muito complexa, uma obra de requalificação, recuperação e ampliação dos espaços que a comunidade escolar usufrui e, portanto, uma obra importantíssima para a área da educação e, portanto, conseguindo para todos os virenses. Mas demorou demais? Uma obra de quase cerca de 5 milhões de euros, a obra de maior investimento da autarquia desde o 25 de abril e, portanto, uma obra que, dada a sua complexidade, dada a forma de execução num contexto de pandemia e, ultimamente, num contexto de guerra e também num contexto em que tínhamos que agendar e programar os trabalhos a decorrer de forma a não prejudicar ou reduzir ao mínimo o prejuízo da comunidade escolar e, em especial, os nossos alunos na sua aprendizagem, portanto, uma obra muito complexa e que, fruto disso, de facto, derrapou um bocadinho no tempo. De qualquer das formas, o importante é que a obra está concluída, uma obra muito bem executada, uma obra que, dada a sua dimensão, teve um grande empenho do Executivo e também dos nossos técnicos da autarquia, em particular do chefe de divisão G, Nuno Cota, que fez um trabalho excelente de coordenação desse trabalho e articulação com o Executivo e também com a empresa construtora, bem como com toda a comunidade escolar e também dou os parabéns ao diretor, o professor Fernando, da forma como se articulou connosco para que as coisas corressem pelo melhor e, portanto, podemos dizer que conseguimos. A primeira fase está concluída. Estamos a concluir a segunda fase dessa obra, que são os arranjos exteriores. Com que horizonte? Com o horizonte de estar terminada lá para o final deste ano, o mais tardar em janeiro do próximo ano e que, certamente, também vai beneficiar toda a comunidade escolar. Portanto, uma obra muito importante, a maior obra desde 25 de abril executada pela autarquia e que a nós, Executivo, muito nos satisfaz e, certamente, também deve agradar a todos os vierantes. Mas como é uma obra de inauguração recente e que teve alguns precalços no recurso, acredita que o inverno não terá problemas? Não, Zé Luz Machado, porque as obras estão a decorrer a um bom ritmo agora, esta finalização desta segunda fase e, portanto, nós estamos esperançados que a obra seja concluída até o final deste ano de 2022. Claro que está, eu já aqui referi a complexidade da obra e o contexto em que ela foi realizada. O que é certo é que, de início, a Câmara tudo fez para que o Estado, o Governo, o Ministério de Educação assumisse mais veros para a realização dessa obra complexa. O que é certo é que nunca houve da parte do Governo nenhuma disponibilidade para esse efeito. De forma que, nas contas finais, o Governo apenas investiu 4,6% nessa obra, enquanto que a autarquia investiu 25%, porque o restante são fundos comunitários europeus. E, portanto, o que quer dizer é que, na prática, o Governo, a Administração Central, até ganhou com a execução desta obra, porque nós pagamos o IVA a 6%, como toda a gente sabe. Portanto, uma obra que, na altura, era um equipamento do Ministério de Educação e que nós, agora, felizmente, aquela obra é um equipamento da autarquia, fruto das transferências de competências e que nós, a partir, mais ou menos, do meio da execução dos trabalhos da obra, começamos a sentir que a obra iria passar para a autarquia e, portanto, começamos a investir um pouco mais nessa obra, porque, efetivamente, agora é uma obra que nos pertence, é uma obra que agora temos nós a obrigação de fazer tudo que for e esteja ao nosso alcance para dar boas condições à comunidade escolar, é o que temos feito, vamos continuar a fazer no futuro e, certamente, que as obras estarão concluídas dentro de dois, três meses, no máximo. Outro dossiê, a construção do centro de saúde, que foi também, enfim, teve alguns percalços pelo caminho, nomeadamente, alguma discussão à volta, quer do negócio, quer do projeto. Exatamente, José Luís Machado. A nossa oposição, às vezes, vem lançar poeira para a confusão, a ver se há contratempo, se há atraso, se nós mudamos de direção, se nós não executamos, mas enquanto que nós trabalhamos, a oposição fala. Mas é legítima a preocupação de quem não observa? Não é legítima a preocupação porque nós, a Câmara, este Executivo sempre assumiu que uma obra que era da responsabilidade do Estado, mais uma vez, do Ministério da Saúde, mais uma vez, deveria ser ele, o Estado, a fazer e a realizar essa obra. Mais uma vez, este Executivo teve que arregaçar as mangas, passo a expressão, e meter mãos à obra, e elaborar um projeto, comprar um terreno que nos custou 270 mil euros, onde está a ser construído o novo Centro de Saúde, e, portanto, a Autarquia, mais uma vez, consciente da importância deste equipamento, desta infraestrutura, conseguimos meter pés ao caminho e vamos executá-la nós, a Autarquia, até porque agora, também, fruto das transferências de competências, todos os equipamentos da área da Saúde passaram, fruto dessa transferência, para a Autarquia, e, portanto, nós vamos investir nessa obra mais de 1 milhão e 700 mil euros, que é o que está programado. José Luís Machado, é uma obra que nós pretendemos que esteja concluída no próximo verão do ano 2023, porque nós sabemos e sentimos que há uma necessidade urgente terminar e dar melhores condições de funcionais àquele equipamento em prol de melhoria na qualidade de saúde e os cuidados prestados à nossa população viarense e aos nossos inúmeros visitantes, os nossos turistas e aos nossos imigrantes, e, portanto, é uma obra que, também com esforço da Autarquia, está a decorrer a bom ritmo. Vamos antecipar, ao que tudo indica, o prazo de educação dessa obra, porque temos lá acompanhado muito de perto e temos feito reuniões com a empresa construtora e, portanto, tudo vamos fazer para antecipar o prazo de educação deste novo centro de saúde. E, portanto, mais uma obra emblemática, uma obra que trouxe sempre a questão da localização, a questão do estacionamento, mas no final da obra depois... Mas não houve aí falta de comunicação do município, neste caso, da gestão? Não, nós só teríamos... Para manter informados não só, quer dizer, a população como aqueles que foram eleitos? Para ser bem informados, nós informamos sempre. Agora, nós só tínhamos que comunicar com o direito da comunicação, que é o Ministério da Saúde, que era o dono do equipamento do centro de saúde e que tinha a responsabilidade de edificar um novo centro de saúde. Isso fizemos. Apresentamos um estudo prévio para um outro terreno, noutro local, que não foi o desejado pelo Ministério da Saúde, depois apresentamos posteriormente esta nova localização onde está a ser edificado o novo centro de saúde, apresentamos o anteprojeto, foi aprovado pelas autoridades de saúde a nível nacional, pela IRS Norte, concretamente, e, portanto, está em execução. É um equipamento que vai ficar bem localizado, vai ter bons espaços de acessibilidade, vai ter bons espaços de estacionamento e, certamente, vai melhorar substancialmente a oferta da qualidade na saúde para os vírus. Mas, bem, eu insisto, houve falta de comunicação, então, com os opositores e a população, também, que não é só os direitos. Nós sempre fomos transparentes, nós só anunciamos, eu como disse e volto a repetir, nós trabalhamos enquanto os outros falam. E, portanto, nós quando temos as coisas concretas e sabemos que vai ser uma realidade, falamos. Mas, quando falamos, já estamos a trabalhar no passo seguinte e, portanto, é essa forma nossa de trabalhar, deste Executivo e, portanto, vamos continuar a fazê-lo porque estar a falar antes e depois, quando muito se fala, muitas vezes, para tomar decisões torna-se mais difícil. Portanto, nós tomamos as decisões. O povo eirense confiou-nos e voltou a confiar neste último mandato, por uma grande maioria, um voto de confiança a este Executivo para nós tomarmos as decisões mais corretas. É o que temos feito. Não temos desfraudado as expectativas dos viarenses e vamos continuar a trabalhar desta forma até ao último dia do último mandato meu, enquanto Presidente de Câmara. Mas só mais uma questão que é, mas nestes processos não é, para agilizar, para facilitar, não é, não será interessante envolver todos os que é possível, e nomeadamente neste jogo de lobbying que se faz entre o Poder Local e o Poder Central, envolver, por exemplo, os outros partidos eleitos. Mas, José Luis Machado, nos momentos próprios nós fizemos-lo, simplesmente a oposição nestes momentos não aparece, prefere criticar depois, porque nós fizemos a apresentação pública dos projetos, quer o da escola, quer o centro de saúde, foi público e do conhecimento geral o projeto, antes de ser de lançamento ao concurso e, portanto, e os documentos estão sempre disponíveis. Eu tenho dito sempre a toda a gente, nós não temos nada a esconder, disponibilizamos todos os documentos a quem quer que seja e quando as pessoas o desejarem, dentro do horário normal dos serviços da autarquia e, portanto, não temos nada a esconder. Nós fizemos, inclusive, se bem se recorda, José Luis Machado, alguma auscultação das pessoas diretamente interessadas em discussão pública, nomeadamente na requalificação da Praça Brás da Mota, da requalificação aqui da Praça Bombeiro Voluntário e até corrigimos e alteramos algumas situações fruto dessa audição à população e também à nossa oposição. E, portanto, nós temos essa capacidade, olha a rua Luís de Camões também, tínhamos previsto ali colocar um lajeado, alterar o sistema de trânsito, acabamos por não o fazer, precisamente fruto dessa auscultação. Agora, o que não podemos é estar constantemente no diálogo e deixar de executar e de trabalhar, isso é que nós não podemos fazê-lo e, portanto, nós, quando toca a tomar decisões, assumimos-las, fazemos-las e depois executamos os trabalhos que estão à frente e à vista de todos. Uma última decisão também ia ser fechada, foi a questão do quartel dos bombeiros do anticuartel e o negócio feito com... Exatamente, Sr. Luís Machado. Teve o final que tinha que ter e o senhor o disse, o negócio foi excelente para os bombeiros, excelente para a autarquia e excelente para todos os vierenses. E até não foi mal de todo para a outra parte nas negociações, porque nós também não queremos o prejuízo de ninguém. E, portanto, foi... Deixe-me só perguntar-lhe isso, não beneficia o infrator, é que há uma promessa de compra e venda com obrigações. Exatamente, e uma das obrigações é que não foi cumprida por uma das partes, neste caso a empresa... Foi o comprador permitente. Exatamente, e, portanto, como não foi cumprido, apesar de imensas tentativas de negociação para que fosse cumprido, até porque o negócio também tinha um pressuposto que era para instalar lá uma média superfície naquele espaço e também, infelizmente, pela morte de um dos associados com quem tinha sido o negócio inicialmente, digamos, contratualizado e, portanto, infelizmente, depois do falecimento, os herdeiros entenderam não realizar aquilo que estava e escusaram-se a cumprir com uma das partes ao ponto de, em última instância, o executivo ter lançado o processo para tribunal. E foi fruto dessa pressão em tribunal que, de facto, essa é uma das partes, essa parte que estava devedora e que estava em cumprimento, acabou por aceitar fazer um acordo em tribunal de pagamento, que já ocorreu, pagamento de mais de 200 mil euros que estavam em falta e que a autarquia, de logo e de imediato, induçou para os bombeiros voluntários de Vieira de Minho. O que é certo é que, neste negócio, ganhou acima de todos os bombeiros, porque ficaram com um quartel novo, com um terreno, com o triplo da área que tinham nas antigas instalações, sem qualquer custo na execução do novo quartel dos bombeiros e também sem qualquer prejuízo em termos de financeiros. Então quem são os encargos bancários? Claro está que a autarquia esteve sempre de suporte base para os encargos bancários e que a autarquia vai ser ressarcida desses valores a quando das taxas de licenciamento das novas e futuras construções neste espaço promutado. E portanto, nós, este Executivo, sempre teve linha de atenção também a proteção, digamos, em termos do bem do mundo. As taxas são o IMT? Exato, são taxas, não é de IMT, taxas de construção e taxas das infraestruturas que têm que ser pagas a quando da construção, de qualquer tipo de construção que esteja prevista para o local. Mas isso já é obrigatório, não lhe devolvo dinheiro nenhum. Pois é, é obrigatório, mas estava previsto no acordo inicial que estavam isentos dessas taxas. Portanto, e agora já não estão isentos dessas taxas. Portanto, as pessoas quando falam do que não conhecem ou então não o querem conhecer, dizem que houve cerca de 30 e tal mil euros de juros que não foram pagos pela parte devedora. É certo, mas essa quantia aproximada desse valor vai ser paga em taxas de licenciamento que não estavam previstas no acordo inicial, na escritura pública inicial. Mas aproximadas para mais ou para menos? É um valor muito próximo um do outro, é um valor muito próximo um do outro, portanto fica ela por ela sensivelmente. E portanto, Sr. Luís Machado, até no acordo em tribunal tivemos esse cuidado de, digamos, de nós, a cautelarmos essa situação para que o município não ficasse prejudicado com esta negociação. Temos aqui um telefone a chamar, são circunstâncias, voltamos à conversa. Portanto, em definitivo foi um negócio bom para todas as partes, mas a parte, vou repetir o que disse inicialmente, não houve aqui benefício do infractor. A parte que em princípio não estava a cumprir e acabou cumprindo, acaba por poder vir a receber um benefício, isto é, de poder construir mais do que aquilo que era inicial. Não, totalmente falso, isso é o que diz a oposição, totalmente falso. Eu desafio qualquer um a vir... Mas o acordo diz que é possível, de acordo com o PTM... Exatamente, é o que estava previsto inicialmente, é o que está previsto agora e é o que vai ficar previsto no futuro. Não vai subir. Nada, não há aumento de área de construção de todo, não há aumento de área de todo em relação ao que estava previsto inicialmente. Portanto, isso é mais uma situação que a oposição lança para a opinião pública quando não é verdade. Ou repetindo, ou repetindo, um diálogo às vezes pouco claro, mais voltado para o conflito verbal do que para os... Exatamente, é mais uma novela, como eu dizia na Assembleia Municipal Zé Luz Machado, que espero que essa novela tenha terminado, como a novela da construção, da requalificação da Escola EBS Vieira de Irujo e, portanto, as novelas terminaram, foi com um final feliz, contrariamente àquilo que a oposição queria, que era um final infeliz. Mas, felizmente, terminou bem, tanto uma situação como outra e todas as outras irão certamente terminar bem, porque nós esforçamos-nos para que as coisas terminem bem. E, portanto, Zé Luz Machado, fizemos o melhor, continuaremos a fazer o melhor no interesse público, no interesse dos viarense e no desenvolvimento do Conselho Vieira de Irujo. Mas também é para isso que está eleito. Exatamente, certamente. E também, no seguimento desta conversa, pensamos naquilo que foi o programa que mantém, que é um programa de continuidade, digamos assim, uma vez que vai no seu terceiro mandato, a agricultura, a floresta e também o turismo. Exatamente. Como fatores de desenvolvimento do Conselho. Nós, desde que assumimos funções, que, aliás, antes mesmo de assumir funções no primeiro mandato, assumimos como agricultura, a floresta e o turismo, três grandes áreas de desenvolvimento do Conselho Vieira de Irujo e promoção do nosso Conselho em prol da criação e fixação pós-trabalho e, de certa forma, para que os viarense tivessem a melhor qualidade de vida. Felizmente é o que temos conseguido. Tivemos e temos avanços muito positivos na área da agricultura, apesar de cada vez menos a agricultura ser uma aposta das populações. não é só aqui em Vieira de Minha, mas também aqui no Conselho. Mas por falta de estímulos locais, por falta de estímulos locais, por grande natureza da propriedade, da pequena propriedade, quais são as razões? Exatamente. Fruto da topografia difícil que tem o Conselho, fruto das condições que temos no Conselho, mas podemos dizer que na agricultura e na produção, digamos, os nossos criadores têm aumentado consideravelmente, os nossos jovens agricultores também. têm tido o apoio da autarquia desde logo no pagamento das taxas sanitárias. Agora vamos brevemente aplicar também um programa, um regulamento que está-se determinado para pagamento das taxas de natalidade, digamos, dos animais e, portanto, tudo isso é um apoio à agricultura. Mas na floresta também temos tido apostas muito positivas com o reforço das equipas de sapadores que estão na floresta, com as acessibilidades, com a florestação, com tudo aquilo que envolve o ambiente florestal e também o turismo, de certa forma, ganha com isso, quer com a melhoria da nossa agricultura e da floresta. Na floresta, o município, se eu recordo os números com exatidão ou com proximidade, o município vai investir mais 220 mil euros na POSC, numa associação de que saiu. Exatamente. O que é que justifica isso? Bom, nós temos da POSC porque entendemos que a POSC já tinha condições de subsistir autonomamente e de, claro está, que prestando um serviço à comunidade, a autarquia também tem que compensar esse serviço à comunidade, até porque a POSC é uma associação sem fins lucrativos e, portanto, essa... Tem um orçamento quase só suportado pelo município. Não é só pelo município, mas também, porque a POSC também tem financiamentos por parte do ICNF, tem financiamentos por parte de alguns particulares, porque também presta alguns serviços às comissões diretivas de Valdir, às juntas de freguesia, mas também ao município de Vieira de Minha. E, portanto, a POSC, além de gerar mais de 20 postos de trabalho, a POSC também consegue gerar riqueza através das suas ações na floresta por todo o território verminho e não só na floresta que está sobre a alçada do ICNF. E, portanto, a POSC tem feito este trabalho, a POSC tem feito um excelente trabalho, reconhecido até pelas entidades exteriores aqui ao município de Vieira de Minha, servindo até de exemplo para algumas associações do género desta da POSC e em termos de investimentos que são feitos na área florestal e, acima de tudo, também na ajuda que nos dá no âmbito da proteção civil, nas ações que tem realizado como prevenção, proteção e também no combate aos incêndios aqui em Vieira de Minha. Mas eu insisto, o município... Termos reduzido o Zé Luís Machado nos últimos anos à área ardida do Conselho para menos de metade e, portanto, temos tido frutos muito positivos desta aposta do Executivo nas diversas associações e a POSC é uma delas, até porque temos outras associações que são financiadas e apoiadas pelo município, nomeadamente os bombeiros, e que certamente continuaremos a apostar quando o interesse público de facto está em causa e o interesse no desenvolvimento do Conselho de Vieira de Minha e o bem-estar dos Vieirenses. E, portanto, esses apoios irão continuar a ser executados porque... Mas é este nível, é este nível. Exatamente. O município é o, digamos, o contribuinte mais forte... É, sem dúvida alguma, pode mesmo dizer-lhe que se não fosse o município, certamente que a POSC não teria meios de subsistência, mas o que é certo é que a POSC também presta um serviço ao município e aos Vieirenses e, portanto, é nesse sentido que nós damos a contrapartida financeira adequada e necessária para esse contributo no serviço público para Vieira de Minha e para os Vieirenses e, portanto, continuaremos a fazê-lo enquanto sentirmos que, de facto, esse trabalho está a ser um trabalho muito positivo, que a gestão da POSC também está a fazer um trabalho muito positivo e, nesse sentido, o Executivo estará sempre disponível para ajudar esta e outra, qualquer associação que presta um serviço público para Vieira. Mas não consegue do ICNF o maior compromisso financeiro com entidades comunsas? O ICNF paga 50% do recurso humano das equipas de sapadores, apenas das equipas de sapadores, e isso deu-nos viaturas para a prestação desse serviço por parte da POSC. Tudo o resto é suportado pela POSC, que lá está, também com o contributo de uma dos parceiros que é o município de Vieira de Minha, mas, de qualquer das formas, este trabalho conjunto tem sido muito profícuo, tem sido muito interessante e a aposta tem sido ganha e, portanto, se as coisas estão a correr bem, vamos manter, vamos continuar a manter os apoios para que continuemos a prestar este excelente serviço que temos feito na área florestal aqui no território de Vieira de Minha. Temos de, enfim, procurar cumprir esta agenda que propusamos para hoje. O plano, o PRR para Vieira de Minha, o que é que significou em termos de apoios? Zero. Eu sempre disse que era muito cético quanto às verbas que vinham do PRR para Vieira de Minha, disse-lhe publicamente, esperava... Zero para o município, porque tínhamos aqui de algumas empresas notícia de alguns apoios. Foi designado o PRR como a bazuca por elementos governamentais e eu dizia, já muito cético na altura, que esperava que dessa bazuca alguns estilhaços chegassem a Vieira de Minha, até porque fui militar e usava essa figura militar. O que é certo é que, até hoje, nenhum estilhaço dessa bazuca chegou a Vieira de Minha e estou muito convencido que dificilmente chegará. Não é que nós não tenhamos áreas de investimento, que temos muitas áreas e gostaríamos que o território Vieira de Minha, que contribui de uma forma até muito positiva para a coesão territorial quer da zona aqui do Baixo Minha, quer do Minha, quer da região norte e do país e que tem tido bons resultados e tem contribuído muito para a riqueza nacional, nomeadamente nas energias, quer hídricas, quer eólicas, nomeadamente nas questões ambientais e no nosso turismo e, portanto, eu também penso que Vieira de Minha devia ser contemplado neste PRR. Infelizmente, quando começamos a ver nas reuniões que íamos tendo na CIM, na Associação Nacional de Municípios e outras reuniões que nós fomos fazendo e eu, enquanto vice-presidente da CIM, estive uma vez com o ministro, com a ministra da Coesão e com outro ministro que estava presente e fiz referência às necessidades que tinham os territórios de baixa densidade, que é o caso de Vieira de Minha, de um plano de recuperação e resiliência como este que está em cima da mesa, o que é certo é que os municípios da dimensão do nosso e do género nosso não estão a ser contemplados com estes planos de investimento. Mas este CIM não funciona como, digamos, um fator de coesão e de força desses pequenos municípios? Claro que sim, José L. Machado, deveria ter mais poder de decisão, não temos. Ambicionamos, é isso que eu tenho dito, em tempos era contra a regionalização, agora se ela for bem feita e através das CIMs e através das comissões de coordenação, eu até entendo que será muito positivo, mas ainda estamos num patamar muito baixo daquilo que deveria ser as transferências de competências, as verdadeiras transferências de competências para os municípios, quer na área da decisão dos fundos comunitários, quer na área do planeamento e da gestão urbanística. Vamos mexer um pouco também na questão das transferências de competências. Os municípios absorvem apenas encargos, o pequeno poder, o poder de decisão não existe. Exatamente, alguns colegas dizem que... E são compensados por isso? Não, não somos compensados, é Luís Machado. Nós assumimos as transferências de competências por imposição da lei, de qualquer das formas eu tive o cuidado... Um objeto de rebeldia, a não ser no Porto, um pouco mais. Não, nós entendemos que as transferências de competências são bem-vindas e também todos sabemos que os municípios fazem mais com menos, fazem uma melhor gestão. É sabido, é conhecido, os números são o que são e toda a gente sabe que nós conseguimos fazer mais com menos. Mas isto não substitui a regionalização? Isto não substitui a regionalização? Claro que não, de certa forma não, até deveria ser complementado com a regionalização, não é? Portanto, o que nós pensamos é que, de facto, as transferências são bem-vindas, são aceitas. Eu sempre disse que estávamos disponíveis, o Conselho Verde Minho, desde o início, a aceitar as transferências de competências, apesar de saber a enorme responsabilidade que isso acarretar para os municípios, desde que, acompanhado com essas transferências de competências, viessem as verbas necessárias para a execução das tarefas que nos eram confiadas. E, portanto, infelizmente não é o que acontece. Ainda esta semana enviamos para as várias administrações que tutelam as várias áreas, desde a educação, a saúde e a área social, a dar indicação das despesas efetivas que o município tem tido nestas áreas com estas transferências de competências. E que números são? E que esperemos nós que, no próximo ano, sejamos compensados dessas despesas. Olha, a nível da saúde, nós pedimos mais cerca de 100 mil euros do que aquilo que nos está a ser transferido. Ao nível da área social, pedimos mais cerca de 60 mil euros do que aquilo que nos está a ser transferido. E ao nível da saúde... Do ensino. Ao nível do ensino, cerca de 100 mil euros. Ao nível da, digamos que, da área social, cerca de 60 mil. E ao nível da área da saúde, pedimos nós também cerca de 30 mil euros a mais em relação àquilo que nos está neste momento. Portanto, em número redondo, estamos a falar de 180, 200 mil euros que nós pedimos para nos compensarem da despesa efetiva que nós temos atualmente com estas transferências de competência. E com 180 mil euros ficam cobertas as despesas extras? Exatamente. Ou não consideram? Com cerca de 200 mil euros a mais que nós precisamos para estas três áreas de transferências de competência, conseguimos nós, com recursos humanos afetos e com os equipamentos e também com os recursos, em termos logísticos, para a execução das tarefas, nós conseguimos realizar melhor essas tarefas. Nós pedimos, justificamos para cada uma das áreas, quer da educação, quer da saúde, quer da área social, promenoradamente justificamos as áreas onde é que é preciso, onde precisamos ser compensados. Esperemos que a tutela de cada uma delas sejam, tenham o bom senso de ver que nós precisamos e já tivemos alguma conversa prévia com os interlocutores. Agora esperamos que a decisão, que vai ser tomada muito em breve até porque vai ser quando está a aprovação do Orçamento de Estado, que sejamos contemplados com esta verba suplementar que nós solicitamos para não dizer que nós exigimos. Ainda uma das obras que foi referida, que é o Centro Interpretivo e a nova passagem para viver. Bom, que mais uma obra... Era a melhor utilização para aquele espaço? Sem dúvida alguma. Todos nós sabíamos, aqui no coração da vila, aquele espaço abandonado, cheio de silvas, o estado em que estava e que não dignificava nem Vieira de Minho, nem Vieira de Minho. Nós, inicialmente, propusemos comprar aquele terreno, pouco mais de 100 mil euros, com a intenção de eventualmente construirmos e edificarmos ali o novo Centro de Saúde. Chegamos depois à conclusão que não era o adequado, mesmo com as autoridades da RS Norte, que não era o ideal. De imediato, este executivo, incitamos um projeto de requalificação, fazer ali um jardim temático e de acesso melhorado a tipo pedonal entre a Rua João de Deus e também o espaço da Feira Semanal. Efetivamente, depois conseguimos uma candidatura para realizar essa obra, financiada a 85%, não chegou a menos de 80% e que nós conseguimos edificar. É um investimento da autarquia, um investimento que dignifica a vila de Vieira de Minho e, portanto, todos os vieirenses, porque a vila é de todos os vieirenses e, portanto, mais um espaço que nós requalificamos, mais um espaço que engrandece Vieira de Minho e mais um espaço que nos orgulha a todos nós. Colocamos também na fachada do Edifício da Cooperativa Agrícola, fruto de um acordo que fizemos com a mesma, digamos que ali, uma paisagem alusiva, digamos, à nossa agricultura. A identidade concilia. A atividade concilia nas diversas áreas e, portanto, também com o mapa das freguesias de todo o Conselho e a sua localização, para que as pessoas que nos visitem, cada vez felizmente vão sendo mais os nossos turistas, que venham ali, desfrutem e saibam um pouco de que é as nossas tradições, usos e costumes e a localização e o território de Vieira de Minho espelhado naquela fachada que estava, como todos nós sabemos, também envergonhar todos os vieirenses. E, portanto, inclusiva, também já temos um acordo escrito do condomínio do Edifício Frontal que, se tivermos oportunidade, iremos também fazer ali, digamos, uma fachada temática no outro espaço contrário e que, certamente, também vai embelezar aquele espaço. Portanto, Sr. Luís Machado, mais um espaço que estamos muito, muito satisfeitos por estarmos a concluí-lo e que, certamente, vai dignificar também todos nós. E o investimento no turismo que o município faz? O nosso investimento tem sido grande na área do turismo, mas os resultados têm sido extremamente positivos. O Conselho, de ano para ano, vem acrescentando uma receita global de cerca de mais um milhão ao ano, o que quer dizer que todo o investimento que a Autarquia tem feito, todo o esforço que temos feito, tem tido frutos concretos. Também nas revistas internacionais vê-se que o Vieira do Minho é o Conselho aqui, no âmbito da nossa Cima do Ava e do Cábado, aqui na nossa região, somos dos Conselhos que têm mais crescido na área do turismo e que as pessoas agora até têm apostado mais em termos de negócio, em termos de espaços de viver e temos aqui já famílias de países estrangeiros a viver aqui em Vieira do Minho, o que a nós muito nos satisfaz e, portanto, é um indicador muito positivo que o Vieira do Minho está no bom caminho. Claro está que precisávamos ainda de boas e melhorias das acessibilidades, claro está que precisávamos de ter ainda melhores condições, que é aquilo que nós nos propomos ajudar a realizar na ambição da área da saúde, uma vez que na área da educação, depois fruto desta última intervenção, felizmente estamos muito bem e claro está que a rede de transportes, que é muito importante e que a Autarquia também vai fazer um esforço muito grande para que consigamos melhorar a rede de transportes públicos aqui também no Conselho. É muito menos aquilo que são as fragilidades, nas acessibilidades que é a 103, a 304 e a 35. Exatamente. O que é que pode adiantar neste momento? O que eu posso adiantar é que estamos... Quer naquilo que é conversado na CIMI, quer naquilo que podem ser eventualmente... O que estou a adiantar é que no âmbito da CIMI e nas previsões para o próximo quadro comunitário, que vai até 2030, a famosa Via do AVE foi identificada com o Lula do CIMI e para o Vieira do Minho, Pobalinhoso e até Guimarães como uma via infraestruturante que era necessária e eventualmente até para incluir no tal PRR. E portanto esperemos que as nossas vozes sejam ouvidas a nível central, porque de facto era fundamental para o desenvolvimento do nosso Conselho. E se vier o tão proclamado Golf para Vieira do Minho de 19 buracos que nós ambicionamos e que tenho que dar os parabéns mesmo à oposição por ter votado favorávelmente a nossa proposta de acordo e cooperação nesta questão do Golf, que é uma das áreas que une todos os veerenses e também une todos os aspectos políticos aqui do Conselho de Vieira do Minho, que era importantíssimo para a nossa região, era importantíssimo para o nosso Conselho, para o nosso desenvolvimento e sem dúvida alguma que essa Via do AVE seria também muito importante para o futuro empreendimento do Golf que nós esperamos e desejamos que tal venha a acontecer nos próximos anos. Relativamente às questões do ordenamento, é exatamente o POAC, que é o plano de ordenamento da Canissada, o PDM que está em revisão. É os planos agora... E o plano de ordenamento da Albufeira do Hermão. Os planos agora deixarão... A possibilidade que agora adianta de que o campo de golf será uma realidade? Bom, nós esperamos que sim e desejamos, Zé Luís Machado, e aí estamos todos em acordo, quer o Executivo, quer a oposição, quer os veerenses, que era importantíssimo para Vieira do Minho ter cá um campo de golf no nosso território. Mas quem investe? Claro, os particulares. O município não vai investir, quando muito, dará seu apoio logístico para a realização deste investimento. E isso obriga alterações ao plano de ordenamento da Albufeira? Não, não obriga alteração nem ao plano de ordenamento da Albufeira, nem sequer ao PDM. Portanto, já está previsto naquelas zonas excluído de qualquer tipo de reserva, quer agrícola, quer ecológica. Depois há que respeitar o plano de ordenamento da Albufeira do Hermão. Na questão do limite dos 100 metros, não haver edificabilidade nem intervenções, mas também o plano de ordenamento da Albufeira do Hermão deixará de ser um plano de ordenamento que passará a ser um programa de desenvolvimento associado ao PDM, que está em curso e está numa fase de conclusão. Bem como também o plano de ordenamento da Albufeira da Caneciada deixará de ser plano, passará a ser um programa a ser incluído depois no PDM de Vieira do Minho, que está mais uma vez em revisão. Não pretende isso particularmente da Caneciada justificar algumas obras polémicas? Ó José Luis Machado, as obras são polémicas quando as pessoas são polémicas e, portanto, o que acontece é que as pessoas abusivamente, muitas das vezes, não respeitam os planos de ordenamento, não respeitam os planos em vigor, nomeadamente o PDM e os planos de ordenamento da Albufeira, não respeitam nada nem ninguém, não têm licenciamentos, não estão habilitados para fazer determinado tipo de construções e depois, claro, sujeitam-se às consequências. E as consequências, posso lhe dizer que tenho já em curso várias previsões de demolições de várias construções junto à Albufeira da Caneciada. E, portanto, vamos avançar, os processos são morosos, nós fazemos-os de acordo com a lei e nos termos da lei e, portanto, há de chegar a vez em que as pessoas vão perceber que o crime não compensa. E, portanto, houve um proprietário que na freguesia de Caneciada, na freguesia de Parada de Bouro, já fez a demolição voluntária e, portanto, esperemos que os outros também a fazem, senão a autarquia vai ter, eventualmente, que a fazer de uma forma coerciva. O último tema, o plano de orçamento. O plano de atividades e orçamento está a ser, digamos, está a ser terminado. Vamos também escoltar a nossa oposição e escoltar os nossos presentes junta, que aliás já o tenho feito, no sentido de fazermos um bom plano, um plano de atividades e um orçamento associado a esse plano, de forma que tenha uma executabilidade muito positiva e com uma porcentagem bastante iluada. Portanto, um plano à semelhança de planos anteriores que seja muito real, que seja muito adequado ao nosso orçamento e à nossa disponibilidade financeira, mas que não comprometa, de facto, os nossos grandes objetivos, já aqui referidos e enunciados. E, portanto, esse plano será apresentado muito em breve. Iremos primeiro fazer a audição e a explicação. Está incluído aquilo que falamos também inicialmente, que é, efetivamente, o investimento na Ponto do Boco? Sem dúvida alguma, a Ponto do Boco já comunicamos a dedicação à empresa. Finalmente, a Câmara Municipal de Amarres também tem disponível a verba necessária para o fazer. Estamos devidamente consertados no município de Viver e de Vinho de Amarres e o meu colega, o professor Moreira, também está disponível à colaboração do tal agora na área de fiscalização da obra, uma vez que nós suportamos os projetos para esta obra de arte. E, portanto, ao que tudo indica, a obra será iniciada no mês de novembro e estará concluída antes do verão do próximo ano de 2023. Portanto, é o que está projetado, é o que está programado. Tive uma reunião recentemente com os responsáveis da empresa a quem iremos adjudicar a obra e, portanto, já estamos no sentido de programar o início dos trabalhos, de fazer a calendarização dos mesmos e, de certa forma, avançar com a obra tão desejada para a população, quer de Parada de Boro, quer do Conselho de Viver e do Minho e do Conselho de Amarres. Claro, aqui estaremos no próximo ano ainda para continuar a acompanhar isso, mas... Sem dúvida alguma que se fizermos o balanço a meio do mandato, portanto, daqui a um ano, certamente poderemos dizer que mais uma obra concluída, mais um grande desígnio para o Conselho de Viver e do Minho, também assumido. Mas eu queria acabar com uma provocação. Vai levar o mandato até ao fim aceitando transferências e não pugnando por aquilo que agora considera algo necessário para o desenvolvimento de conselhos com o Viver e do Minho, que é a regionalização? Se Deus me der saúde e eu tiver condições para o fazer, levarei o meu mandato até o último dia, que foi isso que o Viver e se me confiaram. Mas defendendo a regionalização ou aceitando, enfim, com pedidos intercalares, como falámos há pouco, nestes 180 mil euros de reforço para as responsabilidades assumidas e transferidas, ou vai continuar, ou vai defender aquilo em que acredita mais agora, que é a regionalização? José Luís Machado, antes de mais eu tenho um compromisso para com os virenses e os virenses sabem que eu sou de cumprir aquilo que prometo, quer escrito, quer verbal. Eu tenho por norma de cumprir e, portanto, faço tudo para o cumprir. E, portanto, o compromisso que tenho com os virenses é deste mandato, levá-lo até o último dia, até o último ano e até o último dia, da mesma forma que iniciei o meu primeiro mandato e no primeiro dia, com a mesma determinação, o mesmo empenho e a mesma humildade que sempre tive, e depois, claro está, o futuro a Deus pertence e ainda teremos muito tempo, certamente, para falar do futuro e de aquilo que poderá acontecer. De qualquer das formas, neste momento, é isso que eu penso, certamente que os virenses não pensariam nem desejariam ouvir outra coisa que não fosse isso que eu estou aqui a dizer. De qualquer das formas, a regionalização será muito bem-vinda para Vire de Minho, certamente, para a nossa região e, claro está, que se eu, enquanto autarca e enquanto estiverem em funções, puder contribuir, de certa forma, para melhorar essas transferências de competências, essa regionalização em prol do bem público para o nosso Conselho e Desenvolvimento do Conselho de Vire de Minho, tudo farei para que tal aconteça. E, portanto, os virenses sabem, podem contar comigo, eu também contei com eles e conto com eles e, portanto, nós todos juntos vamos levar a Vire de Minho, o nome de Vire de Minho, bem longe e, certamente, Vire de Minho será uma referência a nível nacional para as pessoas que nos procuram, para as pessoas que nos visitam e para as pessoas que pretendem investir aqui no nosso território. E nós vamos continuar a acompanhar e, como rádio do Conselho, que pretende também participar neste processo, particularmente como observador e como promotor. Agradeço mais uma vez a sua presença. Hoje falamos deste primeiro ano do mandato da maioria PSD, com o Presidente da Câmara, Angelo António Cardoso Barbosa, onde quero que nos tenha escutado. Continua com um bom fim de semana. Dois dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Região em Foco.